Foi sancionada no início do mês de agosto a lei que estabelece o piso salarial nacional dos profissionais da enfermagem. A nova legislação fixa a remuneração mínima mensal para enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e obstetrizes. Essa é uma grande conquista da categoria. Mas você sabia que nem todos os profissionais possuem um piso salarial nacional? Essa é uma das questões que a gente vai entender a partir de agora com a presença do advogado João Pereira, que já está aqui com a gente no estúdio. Seja muito bem-vindo à Manhã Diversa. Vamos esclarecer um pouco desse assunto, porque quando a gente fala de salário, fala de dinheiro, interessa todo mundo. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Obrigado mais uma vez pelo convite. Dinheiro é sempre importante. Com certeza. Você tem que tratar com carinho. E essa discussão do piso salarial voltou à tona com esse reajuste da classe dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem e das parteiras. Então explica para a gente para que serve o piso salarial. Bom, o piso salarial serve como um parâmetro, um início, uma base, onde você vai, a partir dali, definir toda a remuneração. Ou seja, aquela base é o mínimo que você pode receber. Você não pode receber abaixo disso. Então ele serve como uma base, um início, para que você possa, então, até receber mais, mas sempre respeitando aquela base ali. E o veto ao reajuste automático do piso salarial dessas classes pode ser, de algum modo, revertido no parlamento? Sim. E eu acredito que vá. Pelo que eu tenho visto, vai ser revertido. O presidente vetou o artigo que definia o aumento. Isso voltou para o Congresso Nacional. O Congresso, agora em sessão conjunta, vai analisar o veto. Derrubando o veto, volta para o presidente. O presidente tem um prazo de 48 horas para sancionar. Não fazendo isso, volta para o Congresso e aí o presidente do Congresso vai promulgar e passar a valer. E ainda sobre o piso dessas classes, né? Será pago a todos os profissionais, independente do tipo de vínculo de trabalho que eles têm? Como é que é? É. A princípio, todos vão receber, sem nenhuma distinção. A única observação a ser feita é que, para os funcionários seletistas, aqueles com carteira assinada, deveria ser a partir de agosto. O servidor público, já a partir de janeiro, por uma questão de orçamento dos entes federativos. Mas, via de regra, qualquer profissional. Para a gente entender um pouco mais, então, de forma geral, o piso salarial, ele vai ser proporcional à jornada de trabalho, ou seja, quem trabalha menos, tem menos direito, né? Ou, talvez, menos valor que vai ser recebido. Isso é de acordo com o tempo ou não tem muito essa ligação? A lei não traz essa distinção. O piso, ele é para todos, independente da jornada de trabalho. É claro que você tem, pela CLT, a jornada 44 horas semanais. O servidor público já tem o estatuto que define a sua jornada, tá? Mas, não há uma distinção entre valores, independente de jornada, tudo igual. E o pagamento do piso salarial, ele depende de algum acordo ou convenção coletiva? Neste caso específico, não. Por quê? Já foi definido por lei. É claro que a convenção coletiva e o acordo coletivo podem definir piso salarial. Dependendo, claro, de cada estado, cada município tem a sua definição. Mas, neste caso, não depende de convenção coletiva. A convenção pode até melhorar algum direito desta categoria. Mas, não vai definir se paga ou não, porque a lei já definiu que tem que pagar. Afinal de contas, então, como que é determinado esse piso salarial? Quais são os pontos a serem levantados para realmente definir esse valor? Então, o piso salarial, a entidade de classe ou governo, quando vai definir, ele leva em conta a perda salarial dos últimos anos, ele leva em conta as dificuldades que a profissão tem enfrentado, ele leva em conta o volume de trabalho que esta profissão tem desempenhado. E, obviamente, a gente percebe que muitas profissões passam anos sem um reajuste correto. Então, o piso, quando definido, eleva todas essas circunstâncias em consideração. Trabalho, quantidade de trabalho, perda salarial, enfim. E toda profissão ou toda categoria tem um piso salarial ou, em alguns casos, ele não existe? Não, não são todas as profissões. Algumas profissões não têm ainda o piso salarial definido. Algumas categorias não têm um sindicato que as representa. Então, algumas profissões não têm aquele piso definido. O sindicato, então, é uma importante instituição, uma importante associação para lutar para esses direitos de, talvez, profissões que ainda não têm nem o piso salarial estabelecido? Com certeza. O sindicato é fundamental para o trabalhador. Fundamental. Em qualquer categoria. É claro que nós temos hoje o sindicato com uma força muito reduzida em função da reforma trabalhista que tirou a contribuição sindical, então tirou a renda do sindicato. Mas o sindicato é fundamental para o trabalhador. Fundamental. E os trabalhadores que, talvez, não façam parte de algum sindicato, eles têm alguma forma de reivindicar também esse direito? Pode, sim, através da Justiça do Trabalho. É um órgão que vai, com certeza, Ministério Público do Trabalho, se se sentirem prejudicados, não tem o sindicato que representa essa categoria, não estão totalmente desamparados. Tem a Justiça do Trabalho, tem o Ministério Público do Trabalho. E para essas profissões, então, que não existe um piso, como que é estipulado o valor que vai ser pago? Quais são as variantes que a gente deve levar em conta, então, já que não existe nem o básico como estipulado? Muitas vezes, os empregadores, quando vão definir o salário de uma categoria, de uma determinada atividade que não tem essa base, leva em conta o serviço que vai ser prestado, a qualificação técnica daquele que vai prestar o serviço. às vezes, pegando por parâmetro outros estados que já têm alguma definição, seja por lei municipal ou por decreto, então, pega como parâmetro, como base e aplica. Mas, via de regra, você vai avaliar a qualidade técnica, a perfeição técnica, o serviço que vai ser prestado, e aí define o piso. A gente vai para um rápido intervalinho, mas, na volta, a gente continua conversando sobre esse assunto para a gente entender um pouco mais algumas diferenças entre o piso salarial e alguns outros termos que a gente talvez escute por aí, que sempre geram dúvida, e quando a gente fala de dinheiro, não pode ficar dúvida, né? Então, você aí de casa não sai daí, se você tem alguma dúvida sobre esse tema, aproveita o intervalo para mandar sua pergunta ou comentário para o nosso WhatsApp, que ainda dá tempo dela ser respondida ao vivo. O WhatsApp está aqui na tela para você, e há um minutinho só, e a gente já está de volta. E já estamos de volta com o Mãe Diversa, agora são 10 horas e 11 minutos, e hoje nós estamos falando sobre piso salarial das categorias profissionais. É diferente do salário mínimo, mas também é um direito que deve ser conquistado e respeitado. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é o advogado João Pereira, que já está aqui no estúdio com a gente. João, antes de a gente dar continuidade, então, ao nosso bate-papo, eu queria pedir mais uma vez a participação do pessoal de casa, principalmente os técnicos de enfermagem, e toda essa categoria que foi beneficiada agora, finalmente, depois de muita luta, conseguiram, então, esse aumento no piso salarial. Se você que está assistindo o Mãe Diversa, então, teve, né, esse piso aumentado, conta para a gente como que isso pode modificar a sua vida. Vamos mostrar, então, aqui como que é importante, né, esse piso acompanhar também, já que as coisas estão ficando mais caras, o dinheiro não está rendendo muito, então, que todas as profissões consigam, né, ter esse piso de maneira justa com o que o profissional está fazendo. Para a gente, então, voltar às nossas perguntas, eu queria saber quais são as diferenças, então, entre salário inicial e piso salarial. Na prática, a diferença é que o salário inicial, aquele primeiro emprego, você está começando nele, e aí você tem um salário inicial que ele não especifica a categoria. Todos aqueles empregados que não fazem parte de uma determinada categoria específica devem receber aquele salário inicial. O piso, ele já vai beneficiar uma determinada categoria. Mas, via de regra, quando eu tenho o salário inicial, isso definido em carteira, em um contrato, significa que eu já tenho um acordo ali com a empresa, tá, que eu não posso receber menos que aquilo. O meu salário inicial é aquele, eu posso subir. O piso salarial, independente dele definir uma certa categoria, ele também define uma base. Então, são similares na prática. E qual que, então, tem o piso salarial e também tem o teto salarial, né? Teto salarial. Teto salarial, explica pra gente aí como essas duas coisas se relacionam, se um aumenta, o outro aumenta também, como que é? O piso salarial, na verdade, aí são os pontos bem distantes um do outro. O piso salarial é o início daquilo que você vai receber. Pode você receber, você tem um piso de dois, você pode receber dez. Mas se o teto for dez, você não pode receber mais que o teto. Por exemplo, o servidor público municipal, ele não pode ter um salário acima do salário do prefeito, tá? Via de regra, ok? Mas, então, o piso é o início, o teto é o máximo que a pessoa vai receber. E, João, a gente está vendo, então, que o poder de compra, atualmente, ele está sendo reduzido do trabalhador. E aí, eu queria saber de que forma, então, o piso salarial se relaciona com o salário mínimo. Ele também é reajustado anualmente? Como que fica isso? Olha, infelizmente, a gente tem, realmente, uma defasagem salarial muito grande, um aumento de preço absurdo em todos os itens, e o salário, realmente, não dá pra nada. O piso salarial, ele é reajustado anualmente, como também é o salário mínimo. A diferença é que o salário mínimo, sempre no início do ano, janeiro, normalmente, já tem a definição do que vai ser pago a título do salário mínimo. O piso das categorias, eles dependem da definição da data base de cada categoria. Tem categoria, por exemplo, que a data base, que é a data para o reajuste, é abril, é maio, junho, foi agora, recentemente, a lei. Então, se tudo correr do jeito que os enfermeiros e os profissionais esperam, a data base vai ser o quê? Agosto. Então, depende de cada categoria, mas, de alguma forma, os dois vão ter o reajuste. E os estagiários, eles têm piso salarial? Os estagiários, na verdade, não existe um sindicato dos estagiários. O estagiário, ele tem direito ao salário, obviamente, mas isso é definido em contrato entre a empresa que está concedendo o estágio e o estagiário, entendeu? Com regras específicas, legislação específica, mas não existe uma categoria de estagiário defendida por um sindicato. Mas, obviamente, ele também não vai receber valores inferior ao salário mínimo, valores que não atendam à categoria dele, do estagiário. João, então o piso salarial, ele vai definir um valor básico para uma profissão, né? Como a gente está vendo aí nos casos dos técnicos de enfermagem, enfim. Mas não significa que a pessoa vai depender também da função, né? Como é o caso, por exemplo, o meu. Apesar de ser jornalista, mas eu, como a minha função é apresentadora, então eu tenho que ficar ligada no piso salarial, na verdade, de uma outra categoria, que não é dos jornalistas em si, mas sim ligado à rádio, enfim, outros meios de comunicação. Como que isso pode ou ajudar ou atrapalhar quando a gente fala sobre esse valor realmente que as profissões têm como base? Então, você pode ter em uma determinada instituição ou empresa categorias diferentes de salário, de acordo com a função. É claro que esse piso salarial, por exemplo, no seu caso de jornalista, você vai estar analisando a questão do sindicato do jornalista, certo? Mas você é apresentadora. Existe um sindicato de apresentador? Não existe. Mas se você tem uma profissão definida, jornalista, um piso salarial, exemplo, mil reais, e você apresenta um jornal e você ganha dois mil reais por apresentar o jornal, então você está ganhando acima daquilo que o piso está definido. Está tudo certo. O que você não pode é você ter um salário abaixo daquele piso definido na sua profissão. Então, se o jornalismo define cinco mil de piso, você não exerce o jornalismo, você exerce a apresentação. E aí você ganha menos que o piso porque você está como apresentadora, aí já tem uma diferença. Porque você... Um ponto importante é você analisar a contratação. Eu fui contratada para quê? Isso é fundamental. Se eu fui contratada para ser jornalista, se eu fui contratada para ser apresentadora, se eu fui contratada para ser técnico, então eu tenho que analisar o piso da minha categoria. É claro que a gente entende que sempre há a possibilidade de um acordo entre empresa e empregada, e isso é saudável. Além da profissão, a gente tem que ficar ligado também nas funções que a gente exerce. Claro, com certeza. E nessas categorias que possuem o piso salarial, como que os profissionais podem vir a ganhar mais do que o piso? Seja meritocracia, plano de cargo, salário. O que define que um profissional vai ganhar acima do piso? O piso é a base, eu não posso receber menos que ele, mas eu posso subir. Eu posso subir. Eu tenho os adicionais, eu tenho os prêmios, bonificações, eu tenho, por exemplo, participação em lucro da empresa, eu tenho uma série de possibilidades. Muitas empresas têm o plano de cargo e carreira, que isso vai subir o salário, que você vai sendo promovido. Então, você não precisa ficar restrito ao piso. O piso é uma base. Cada empresa tem o seu programa de qualificação, e aí, obviamente, qualificou mais, fez um curso interno, alguma coisa, o salário vai subir, com certeza. E se você aí, que está acompanhando o Manhã Diversa, ficou na dúvida, será que a minha profissão tem um piso salarial? A gente separou, então, uma arte para mostrar, então, algumas profissões e qual é esse piso atualmente. Então, a gente pede para a produção colocar aqui, para o pessoal de casa entender um pouco mais, né? Então, a gente está vendo aí enfermeiros com piso de R$ 4.750, professores da rede pública de educação básica, R$ 3.845, técnico de enfermagem, que agora teve essa modificação, por isso que a gente trouxe esse tema, R$ 3.325, auxiliar de enfermagem e parteira, R$ 2.375, agrônomo, R$ 4.728. A gente está vendo, então, aí, o valor, mas caso a pessoa que esteja acompanhando o Manhã Diversa, tem aí algum desses cargos, a gente vai continuar passando aqui, engenheiro, vigia, médico clínico geral, pedreiro, e está vendo que está ganhando abaixo do piso, quais são as orientações, então, que você dá para a gente? Só ressaltando aqui que todas essas profissões que foram colocadas aqui têm que ter respeitado o seu piso salarial, que é o seu salário, é o que leva o sustento para a família. Só especificando a questão do enfermeiro, é muito justo, os enfermeiros passaram, estão passando por um momento difícil, nessa pandemia, foram fundamentais para a gente estar superando essa crise toda aí. Agora, o piso, como base, ele não pode ser menos daquilo que foi definido. Se você tem um piso de dois, tem que receber dois. Ah, mas a empresa não está pagando. Qual a medida a ser tomada? Procurar a Justiça do Trabalho, procurar o sindicato, ok? Então, você não pode aceitar o pagamento abaixo do piso e entender que aquilo não tem, que você não tem nenhum respaldo legal. Você tem, sim, seja através do sindicato, mesmo que o sindicato não tenha definido o piso, que o piso veio por lei, mas o sindicato da categoria tem função fundamental para lutar pelo direito do trabalhador. Se o sindicato não puder ou não quiser fazer, acho difícil, a Justiça do Trabalho está aí para isso. A gente pediu para o pessoal de casa participar do nosso programa e nós recebemos algumas perguntas. Vamos começar pela do João de Santos do Mão. João, muito obrigada pela sua participação. Ele pergunta o seguinte, Duas pessoas que trabalham na mesma empresa, fazendo a mesma função, com tempo de serviço diferente, podem receber salários diferentes? Olha, isso é o que nós chamamos de equiparação salarial. A equiparação salarial tem regras específicas. Quanto tempo de empresa, quanto tempo na mesma profissão, perfeição técnica. Então, existem algumas regras. Para ser muito direto na resposta, não pode. Se você é contratado pela mesma profissão, tem o mesmo tempo de serviço, a mesma perfeição técnica, o mesmo tempo de empresa, você não pode receber salários diferentes. É claro que essa equiparação salarial tem regras específicas. Capacidade técnica, tempo de empresa, tempo naquela profissão, mas via de regra, se preenche todos os requisitos, não pode ter diferença salarial. Mas se uma pessoa trabalha mais tempo na empresa do que a outra, pode haver essa diferença? O tempo de empresa é um dos requisitos. Não é um único. Não é um único. Tem outros requisitos. Mas o tempo é um dos requisitos para receber essa equiparação salarial. E a gente recebeu também uma participação de uma pessoa que não quis se identificar, mas que é de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Ela falou o seguinte, sobre o piso salarial de enfermagem. Trabalho em uma empresa privada que até o momento não comunicou nada sobre. Gostaria de saber se mesmo não havendo comunicado, teremos esse reajuste. E qual dia isso será feito? Já existe uma data, então, para esse reajuste? E aí, nesses casos, a empresa ainda não falou nada. Ela busca uma pessoa da empresa mesmo? Ou ela busca o sindicato? Quais são as orientações que você dá? Ela é servidora pública? Ela trabalha em uma empresa privada. Privada. Bom, para os trabalhadores seletistas, aqueles que têm carteira assinada, esse reajuste deveria ser a partir de agosto. É claro que nós estamos aí dentro de uma circunstância política que ainda o presidente vetou exatamente o artigo que definiu o aumento no salário dos enfermeiros. Então, isso está travando. Muitas empresas estão alegando que esse reajuste ainda não está válido. Por quê? Exatamente neste ponto, a lei não foi promulgada. Exatamente neste ponto, então, foi vetado o aumento. O que eu aconselho é procurar o sindicato da categoria. Procurar o sindicato da categoria para se orientar, para que o sindicato acompanhe essa evolução legislativa no Congresso. Eu acho difícil a empresa efetuar o pagamento antes do Congresso analisar esse veto. Porque o veto praticamente retirou o aumento da categoria. E a gente recebeu também a dúvida da Elisete, de Belo Horizonte, que reforça uma pergunta que a gente já fez antes, mas que pode ainda ter ficado dúvida. O piso salarial, ele pode variar de acordo com a carga horária ou ele é fixo? A lei não trouxe essa especificidade. A lei não disse, olha, se você tem uma categoria que trabalha 30 horas, o salário vai ser X. Uma categoria que trabalha 44. O que a gente tem de parâmetro é, os empregados seletistas, carteira assinada, eles têm uma carga horária, via de regra, 44 horas semanais. E os empregados servidores públicos, de acordo com cada estatuto. Então, se o servidor público tem uma jornada de 30 horas, ele vai receber o piso que está definido na lei. A lei não trouxe essa determinação, olha, se você trabalha 30 horas, você ganha menos que quem trabalha 44. A lei não disse isso. João, gostaria de agradecer a sua participação aqui hoje, que a gente possa ver essa mudança também em outras profissões, porque, como a gente disse, as coisas estão ficando mais caras, que o salário consiga acompanhar e melhorar o nosso poder de compra. Então, muito obrigada por esclarecer todas as nossas questões hoje. Eu que agradeço mais uma vez o convite, estou à disposição para esclarecer as dúvidas. É importante que essa categoria de enfermeiros, técnicos, conciliares e parteiras fique atento a essa evolução legislativa. O sindicato tem que participar mais. Eu vejo muita passividade dos trabalhadores. Se houver uma união mais de todas as categorias, as coisas podem melhorar muito. Mas, se você não se unir, não lutar realmente pelos direitos trabalhistas, os direitos trabalhistas vão cada vez mais sendo sucateados. E aí, depois, não adianta reclamar. A união dos trabalhadores, seja junto ao sindicato, seja junto à associação de moradores, não interessa. Tem que se unir para que os direitos trabalhistas sejam respeitados. Se não se unir, não há interesse, via de regra, do governo em manter todos os direitos. Haja vista a reforma trabalhista, MP que está chegando aí para redução de salário e redução de jornada. Então, é importante que os trabalhadores fiquem atentos e lutem pelos seus direitos.